Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O Sertão Rosiano é uma área, vamos dizer, extensa e de fronteiras pouco definidas que pega Minas Gerais, assim, de Cordesburgo ou Curvelo para cima, que é onde se diz que começa o Sertão, e que se espalha pelo norte de Minas por um lado para os chamados gerais, pegando inclusive a região que é hoje Brasília e uma região da Bahia. A certa altura diz, em algum lugar, que o Sertão é onde os pastos carecem de fecho. Nesse sentido, um mundo cuja fronteira não está bem definida. É o interior do Brasil, onde não há grandes, não há povoações, para criar um mundo mítico. Omite o Brasil urbano. Então não aparece as instâncias políticas, urbanas e tal. Elas estão de algum modo no Sertão, estão agindo no Sertão, mas não aparecem. Então o Sertão fica em uma espécie de um laboratório de uma humanidade que estivesse fora do mundo urbano. Em Sagarana, Corpo de Baile e Grande Sertão Veredas, tem um universo sertanejo que parte da experiência da literatura regional, que é uma linha de criação literária que veio desde o romantismo, passa por Bernardo Guimarães, mas também Simões Lopes Neto, e ganha uma dimensão no modernismo, depois do modernismo, na década de 30, muitos autores regionalistas, Raquel de Queiroz, o Graciliano em certa medida, Jorge Amado, José Lins do Rego, especialmente no Nordeste, são autores que exploram uma dimensão regional. O Guimarães Rosa partiu da experiência regional, a matéria dele é esta, do mundo regional. Só que ele transfigura o mundo regional, especialmente ao longo desses livros que vamos ver, de tal modo que a certa altura ele pode dizer, de boca cheia, que o Sertão é o mundo. Ele diz, a certa altura, ele diz assim, Goethe, o grande historial alemão, Dostoiévski, são sertanejos. Ou seja, é uma dimensão realmente transregional, na medida em que ele trabalhou o mundo sertanejo, incluindo elementos das mitologias gregas, da literatura universal, de mitologias orientais, criou palavras que são, por exemplo, vindas de raízes populares e regionais, mas ao mesmo tempo misturando com palavras, palavras que usam raízes, pode ser do italiano, do búlgaro. Na edição da obra completa do Guimarães Rosa, aparece essa entrevista muito importante, muito esclarecedora a um crítico alemão chamado Gunther Lorenz, em que ele diz o seguinte, eu pratico, eu escrevo na língua brasileira, que é uma língua em estado nascente. Ele diz, é diferente da língua portuguesa, de Portugal. Porque a língua portuguesa em Portugal, lida com um mundo saturado, quer dizer, um mundo já nomeado, uma realidade que já foi nomeada. E a língua, portanto, fica, vamos dizer, como que estacionada, num mundo que não desafia nomeação. Mas, diz ele, no Brasil, você tem um imenso universo que a língua portuguesa não recobre. Então, além de africanismo, indianismo, diz ele, a língua portuguesa em estado nascente. A língua portuguesa no Brasil precisa ser capaz de nomear. Tem uma novela no corpo de baile, chamado O Cara de Bronze, que é sobre um vaqueiro que vai fazendo uma viagem, a pedido de um fazendeiro entrevado, que não pode viajar, ele faz a viagem só para ir, colecionando todos os nomes de árvores, árvores e vegetação que existe pelo caminho de ir e volta. Ou seja, como se fosse nomear o mundo. E aí tem uma infinidade de nomes populares inventados, são todos nomes metafóricos, de uma inventiva extraordinária. É essa nomeação como se o Guimarães Rosa estivesse todo o tempo trabalhando com isso, essa língua em estado nascente. No Recado do Morro, tem uma passagem que ele fala de um acontecimento geográfico muito próprio da região do sertão ali, perto de Cordisburgo, a própria cidade do Guimarães Rosa, que é uma região de calcário, que significa um tipo de... que tem morros muito porosos, por onde a água penetra, às vezes, e cria redes inteiras de rios subterrâneos. Então, às vezes, um rio vem vindo e, de repente, ele cai num buraco e passa por baixo de um morro e reaparece lá, adiante, quilômetros adiante, o mesmo rio. Quando ele vai falar isso, ele diz o seguinte, que aquele rio vem vindo e, de repente, cai num tardo gorgolo musical, aquela água, cai pra lá, num tipo de lugar, de caimento, que diz assim, que chamam pelo nome gentil de Anhanhanha Canhuva. Essa palavra é maravilhosa, né? Isso é língua portuguesa em estado nascente, é um fenômeno, né? Como descrever isso? Um rio que desaparece e, depois, reaparece. Anhanhanha Canhuva. Eu tomo essa palavra como um verdadeiro mantra, entendeu? Assim, tem dias que eu acho que é... Hoje é o dia de... Aí eu falo pra mim mesmo, Anhanhanha Canhuva, entendeu? E aí parece que mergulha algo assim, vai num tardo gorgolo musical, a gente... uma técnica de meditação. Anhanhanha Canhuva. Porque ele diz que vai assim e, depois, esse rio, isso ressurge lá. Ele diz assim, brota desengolido. Como no filme de um riachinho. Fiume é a palavra italiana, né? Um rio, né? É o rio em italiano. Mas ele escolhe essa palavra, porque lá o filme vem como um fio em português. O filme de um riachinho é um rio em fio, né? Que, ao mesmo tempo, rebrota desengolido no riachinho. Então, dizer tudo isso, quer dizer, trazer o sertão à tona, como se fosse uma retransfiguração euclidiana, porque nós podemos dizer que, no recado do morro, é como se fosse a terra, o homem, a luta, de novo. Quando a gente vai a Cordesburgo, lá tem uma coisa notável, que é umas pessoas, uma cidadezinha do Guimarães, onde o Guimarães Rosa nasceu, que continua a ser parecida, não mudou muito, assim, estruturalmente, a cidade. Está lá o Museu Guimarães Rosa, é a casa onde o pai morava, onde a família morava, perto da frente da estação. O pai dele era um comerciante, um vendeiro, né? O vendeiro no sertão, é um ponto de transmissão. Na frente da estação, significa, quem chega ali, é um movimento do gado, da boiada, que chega, os vaqueiros todos, que chegam ali, e param naquela estação, vão àquela venda, que está na frente da estação. Quem vende as fazendas para a cidade, vai à venda. E quem me contou sobre isso, é o Tom Zé, um maravilhoso compositor, cujo pai, também era vendeiro em Irará. Então, o Tom Zé me conta isso. A venda do pai, quando chega as pessoas do sertão, que às vezes chegam de fora da cidade, para comprar tecido, que era o que o pai do Tom Zé vendia, não tem negócio de chega e diz assim, eu quero tantos metros de chita, e me dá mais, não sei quanto, quanto de algodão, quanto é, não é esse que se compra e vende no sertão. Diz o Tom Zé, as pessoas chegavam, primeiro é que eles vinham de longe, família toda, para fazer a compra do ano. Então, primeiro esfriar a cabeça, senta, toma uma coisa, vem a conversa, aí as conversas se desenvolvem, as histórias são contadas, e o próprio negócio pode ser feito de tal modo, que se não tem dinheiro, aí deixa para pagar no ano que vem, sem que alguém pense em juros, ou uma dimensão financeira que não existe. Então, o Tom Zé me contava tudo isso, é uma posição sociologicamente parecida com esta, do pai do Guimarães Rosa, e que tem a ver com o lugar de passagens, de encontros, ou seja, o grande manancial de histórias. O trabalho do escritor é um trabalho da palavra, um trabalho com a palavra, um trabalho de descoberta pela palavra, e descoberta da palavra, como a instância que instaura o mundo. Na literatura, é que a gente descobre o fato de que os sentidos das palavras não estão fixos, estáticos, parados, as palavras não estão imobilizadas, as palavras estão em permanente trânsito, entre elas. As palavras, como diz o Drummond, no famoso poema Procura da Poesia, ele diz lá, a poesia não está nos assuntos, não está nos fatos, não está nos acontecimentos, simplesmente, embora ela fale dos acontecimentos, dos fatos, das coisas, não é? Ele diz assim, penetra surdamente no reino das palavras, não é? Lá estão elas, em estado de dicionário, mas o estado de dicionário da poesia, não é o estado do puro verbete, que é, o que quer dizer uma palavra? Ah, tem o seu sinônimo. O estado de dicionário da palavra poética, é a latência, é a virtualidade da linguagem, porque a linguagem é a mais extraordinária das realidades virtuais, não é? Que foram criadas, que, pela humanidade, e que criou a humanidade, não é? A realidade virtual das palavras, que nomeia o mundo, transforma o mundo, e transfigura o mundo, através de, vamos dizer, de significações, e de sentidos, que não são fixos, mas são móveis, porque, diríamos assim, as palavras estão lá em estado de dicionário, mas, o que que define uma palavra? Outra palavra. E o que que define outra palavra? Outra ainda, não é? Então, a poesia, entrar no reino das palavras, enquanto, sendo, este universo de recados, em que, o sentido de cada palavra, é o sentido que eu dou, para a palavra, e o sentido que você que me ouviu, dá a palavra que eu lhe dei, não é? Ou seja, a linguagem se dá como um trânsito, não é? de sentidos, que se multiplica, não é? Isso que eu estou falando, é também uma teoria, da linguagem, e da literatura, que foi desenvolvida, por um grande teórico russo, chamado Bakhtini, não é? Que fala sobre o caráter dialógico, da linguagem, que é, esse permanente, processo, pelo qual, não existe um lugar, em que o sentido de uma palavra, esteja pronto, fixo, e determinado. O livro Corpo de Baile, tem uma assumida, uma assumida, conversa com o neoplatonismo, esse modelo, de que a Terra é o centro, do universo, feito de esferas concêntricas, que são sete, primeiramente sete esferas concêntricas, na cosmologia, que a gente vê, por exemplo, no final da República de Platão, a harmonia das esferas, a máquina do mundo, que aparece ali, que vai aparecer depois, em, no Lusíadas de Camões, mas está também, na Divina Comédia de Dante, e é o universo pitolomaico, é esta forma, esse formato, que vigorou, até Copérnico, a Terra era, concebida como o centro do universo, contida, em sete esferas cristalinas, e incorruptíveis, depois das sete esferas, é que se chega ao céu das estrelas fixas, as constelações odiacais, né, e depois, o pensamento cristão, pensou então, o trono celeste, o impírio, e Deus abraçando tudo isso, mas, portanto, um mundo, que faz sentido, baseado, numa, numa, numa ideia, de que, ele está contido, ele está compreendido, por esferas de sentido, porque cada uma dessas esferas, por sua vez, tem, símbolos, tem sentidos, né, que correspondem a disposições, motivações, e canais de conhecimento, então, Guimarães Rosa está trabalhando, com uma longa tradição, mitológica e literária, né, e, é claro, um leitor universal, como Guimarães Rosa, está trabalhando, esses, elementos, digamos, que são símbolos pré-modernos, com os quais, pré-modernos, porque a modernidade, é que rompeu isso, modernidade em sentido lato, Copérnico diz, a terra não é o centro do universo, Galileu olhou com uma luneta, e diz, a lua não é uma esfera de cristal, ela é um corpo, bixiguento, cheio de buracos, e, e não é incorruptível, ele sofre, o ação do tempo, o acidente, né, e isso é o desencantamento, do mundo moderno, mas o Guimarães Rosa, brinca com isso, e descobre, uma espécie de reencantamento, do mundo, através do sertão mineiro, agora, a primeira coisa misteriosa, é a seguinte, o Guimarães Rosa, conviveu desde a infância, na gruta de, com a gruta de Maquiné, né, que é descrita, maravilhosamente no conto, a gruta de Maquiné, tem sete salões, né, então, veja você, está lá, sete salões, então, antes do Guimarães Rosa, saber, simplesmente, ter consciência, de qualquer coisa, ele já tinha entrado, na gruta de Maquiné, que tinha sete salões, então, vamos dizer, a geografia local, não é, tem uma curiosa, já, predisposição, não é, de acaso, e sei lá do que, com esses elementos, que ele depois desenvolve, como escritor, A violência é um dado constitutivo, das sociedades, da vida, etc, não se conhece, ou não é para existir, uma sociedade na qual, a violência não se coloque, não é, portanto, isso seria um estado, ideal, mágico, e angelical, que você pode ter, no imaginário, não é, como você diz, de história infantil, mas não é assim, que a vida se dá, no entanto, a violência pode ser, elaborada, eu quero dizer, o choque, o conflito, a tensão, pode ser elaborada, pode se esclarecer, pode se transformar, isso é diferente, de voltar surdamente, sobre si mesmo, num processo, vicioso, que se autorreplica, existiria um karma brasileiro, que eu me permito dizer assim, não é, que retorna, nos vários textos, do Guimarães Rosa, como uma luta de morte recorrente, não é, em primeiras histórias, é como isso vai acontecer, e não acontece, e aí fica uma pergunta sobre, se isso está sendo superado, e transformado, ou se está retornando, de outro modo, não é, e o livro deixa isto, não é, esta resposta, não é, mas nesse sentido, é que eu acho, que toda essa obra, trabalha, elabora, não é, isto como quem mergulha, não é, e extrai, de dentro mesmo, da experiência brasileira, e eu acho que aí, tem o papel fundamental, da experiência, do que está guardado, nos recônditos, confins do Brasil, excluído, e até da própria escravidão, daqueles dois negros, não é, quase que escravos ainda, é de lá que ele tira, um coração generoso, não é, capaz de redimir aquilo, naqueles mesmo, que mais sofreram, para o, lá no processo de formação, do Brasil. Antônio Cândido tem, num livro chamado, eu acho que é no Vários Escritos, tem um texto chamado, Jagunços Mineiros, de Cláudio, Cláudio Manuel da Costa, Aguimarães Rosa, então ele fala sobre, essa figura do jagunço, né, e ele diz assim, entender o jagunço, o lugar do jagunço no Brasil, é diferente do que, um senso comum, né, diria, o jagunço parece um bandido, que é um fora da lei, e que existiria uma ordem, que existiria, digamos, a propriedade, regularmente instituída, e que existiria, um malfeitor, fora da lei, que é um jagunço, que atua, contra a ordem constituída, né, mas o Antônio Cândido, mostra ali, que não é esse o lugar do jagunço, no mandonismo brasileiro, o jagunço, ele, ele, ele atua, frequentemente, ele é uma extensão, dos mandões, dos proprietários, e aos quais ele pode se contrapor, ou se aliar, conforme, na verdade, a conjunção de interesses, né, então, o jagunço, não é uma peça, que se opõe a ordem, ele é, uma extensão, e ele é, quase que podemos dizer, o símbolo, por excelência, dessa ordem, portanto, é o arbítrio, e a desordem, que se configura, como ordem, não é? Por isso que ele é, ao mesmo tempo, terrível, e é honorável, e é um momento, em que o Estado, quer se desvencilhar, desse puro mandonismo, e quer criar uma instância, se modernizar, criando instâncias, de, vamos dizer, de ordem, que estão, que agora, emanam do Estado, e não dos mandões, e aí, é que surge, essa dificuldade, de implantação, dessa lei lá, não é? Porque, por sua vez, o Estado é tratado, frequentemente, como coisa particular, não é? Então, isso significaria, que nós não temos, uma espécie de mundo, cidadino, urbano, civilizado, com lei, as instituições, não é? Um mundo contratado, e um sertão, é, anterior a tudo isso. Nós temos, uma realidade complexa, em que o sertão e a cidade, o arcaico e o moderno, estão profundamente, integrados. A obra do Marinhos Rosa, que, ao mesmo tempo, é uma construção de palavras, que tem uma dimensão, vamos dizer, poética, mítico, metafísica, que suscita outras dimensões de leitura. Ele está levantando, uma questão antropológica, né? O Marcel Mouss fala, numa espécie de prestações, e contraprestações agonísticas. Na verdade, são ritos, que trabalham com o fato, de que todos, os grupos sociais, para se constituírem, para se identificarem, para se entenderem, precisam se agrupar, e precisam, como se fosse, da existência de um outro, com o qual se confrontarem, e ao qual se contrapor, né? Ele mostra, ele cita o caso, de sociedades, que se organizam, em fratrias, ou como se fossem times, né? E aí começa, entre esses times, né? Essas partes, do grupo social, começa, uma troca, né? Em que se oferecem coisas, quanto mais coisas se oferecem, o outro tem que retribuir mais, o outro grupo, aí se oferece para lá, isso vai, isso é uma espécie de equilibração, da questão, de uma identidade grupal, que precisa se dar, através da existência, de um outro, não é? Ao qual você se contrapõe, portanto, tem uma rivalidade, tem violência latente, e ao mesmo tempo, a troca, é uma elaboração da violência, né? Podemos dizer, que, nesse sentido, todo grupo humano, tem que elaborar a violência, que está, de algum jeito, de algum lugar e tal, não existiria, essa violência, não seria nunca colocada, para fora, das relações. os ritos do dom, da dádiva, né? Que, que ele usa, às vezes, o nome de potlatch, né? Que é o nome de uma tribo, e tal, que, personificou quase, esse, esse rito, é, é uma elaboração da violência, né? Significa, as violências, as disputas, que dividirem um grupo, são ritualizadas, numa troca de presentes, não é? E, justamente, o fato de que se faz isso, garante, que, essa, essa violência, seja trabalhada, né? O jogo de futebol, está profundamente ligado, né? Ao rito do dom, eu acho. Uma sociedade, se organiza em torcidas, porque são fratres, são clãs, são times, que, o que que faz, com que alguém, seja corintiano, outro palmeirense, outro santista, outro são paulino? E as pessoas, se arvoram, e se distinguem, se contrapõem, e gostam de jogar, esse jogo. Esse jogo é uma troca agonística, e é uma elaboração da violência, que vigora enquanto você aceita o jogo, e aceita as regras do jogo. Se você não aceitar, ele vira briga de torcidas mortal, vira luta de morte. O Brasil foi formado através da mestiçagem, não é? Portanto, de colonizadores, que, ao mesmo tempo, vamos dizer, tomavam o negro como objeto de produção, mas objeto do desejo, e constituíram uma população mestiça, que faz justamente, está ligada à ambiguidade da tal violência, que, ao mesmo tempo, a violência da escravidão, e uma espécie de relação sensual, não é? E amorosa, que faz uma espécie de permeabilidade da cultura brasileira, a mestiçagem, e que faz com que nada do melhor que o Brasil tenha produzido, seja, vamos dizer, não tenha a presença disto. A música popular brasileira, o futebol brasileiro, mas Machado de Assis, e Guimarães Rosa, que eu estava falando a propósito disto, não é? Guimarães Rosa, diz, não existe, não se concebe a possibilidade, não é? De pensar, de mergulhar nessa ambivalência brasileira, se não for no coração, de um inconsciente escravo, de cuja ambivalência, ele extrai, de fato, um traço positivo, do que eu acho, de fato, que é uma grande riqueza brasileira, não é? Os argentinos, que são tão ambivalentes, mas é outra ambivalência, porque eles deram, ou se deram a manha, de eliminar a presença negra, da história da população, da cultura, como se nunca houvesse. Mandaram para a guerra do Paraguai, degolaram, devolveram para a África, fizeram tudo, e índios, fizeram o que foi possível para constituir uma civilização inequivocamente branca e europeia, não é? Vivendo outra ambivalência, que é a civilização e barbárie, tema argentino. Mas aí, este é o modo de formulação da ambivalência argentina, é outra, não é? Procura um negro num time argentino, que é dê, não existe, nunca se viu, nunca se verá, não é? E olha o futebol brasileiro. Então, ambivalentes são as culturas, não é? Mas essa ambivalência é trabalhada historicamente por diferenças, por particularizações, não é? Outro traço da ambivalência brasileira, neste ponto específico, Sérgio Buarquearo, que é o seguinte, as seleções de futebol do mundo inteiro, da Europa, dos países latinos e tal, são formadas, são nomeadas, jogadores que tem como nome, o sobrenome. O que significa o sobrenome? O nome de família, o nome do pai, o nome público. Significa que eu represento meus heróis, através do nome público, não através do nome, do prenome, do apelido, etc, portanto, do nome pessoal, do nome familiar, não é? Então, você vê, todas elas desfilam, você vê aquelas escalações, sobrenomes, 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 não é? É, incluído a Argentina. Então, você pode chamar de Dieguito Maradona, por um extremo de, de, de relação afetiva com o craque, mas ele é Maradona, não é Dieguito. No futebol brasileiro, pelo futebol brasileiro, já passaram, Dadá, Dedê, Didi, Dodô e Dudu, todo o arco fonológico. E isto é, isto são nomes, isso é, é bebê, é nenê, ou seja, não é só que a gente não trata como adultos, a gente exige ao mesmo tempo, responsabilidade de heróis, que enfrentem o mundo em nosso nome, e nos tragam as grandes conquistas, nós queremos sagas heróicas, de jogadores, que são crianças, para nós também, que brinquem como criança, ou seja, que sejam perversos polimorfos, como uma cunaíma, que só cresce o corpo, mas a cabeça, carinha enjoativa de piar. Esse adulto criança, macunaímico, é a imagem do, na qual nos identificamos, né, então nós queremos o responsável criança, brinque por nós, porque o futebol brasileiro tem que ser brincado, senão não tem graça nenhuma. A tradição literária no Brasil, ela se fez mais por meios orais, falados do que propriamente pelo livro, pela escrita. O crítico Antônio Cândido, acho que eu tinha dito aqui alguma vez, diz que no Brasil, nós passamos diretamente, da oralidade, para os meios audiovisuais, sem uma consolidação do estágio, da ilustração, ou seja, da generalização da cultura letrada, que então no Brasil, ela é muito menor, e assim, quantitativamente, é preciso dizer isso, do que a presença da tradição letrada, no Uruguai, na Argentina, ou no Chile. Uma vez veio aqui na USP, uma tradutora de Clarice Spector, que traduziu Clarice para o tcheco. Então, diz que, na Tchecos, na, essa tradição, lá na Tchecoslováquia, antiga Tchecoslováquia, uma população, pequena, que eu não sei se era de 20 milhões de habitantes, ou 10, saiam, edições e reedições da obra de Clarice Spector, nessa tradição, em números absolutos, maiores do que as edições de Clarice, que existem no Brasil. Certamente, para se ver o quanto ali tem uma, a relação com a literatura, com o livro, é mais entranhada, nos hábitos e tal. Junta-se a isso, o fato de que a canção popular, ganhou uma importância, ela se desenvolveu, como uma cultura popular urbana, que é uma dimensão de massas, mas que, por algum modo, ela, ela, se faz ouvir, no Brasil, por essa natureza mesmo, vamos dizer, sonora, musical, da, essa propensão musical, da cultura brasileira. E, e resulta que, é, depois da Bossa Nova, ela ganhou explicitamente, o caráter de, de alta poesia, muitas vezes a canção. O pai de tudo isso, é o Vinícius de Moraes, que era um poeta do livro, desde a década de 30, e que, na década de 50, migrou para a canção, e junto com o Tom Jobim, que era, por sua vez, um compositor, com uma formação erudita, ao mesmo tempo, fazendo música popular, que amava Vila Lobos, era o seu grande modelo, né, mas fez, então, parcerias com o Vinícius de Moraes, que são, ao mesmo tempo, canções populares, mas que tem um grau, um requinte, uma qualidade de composição, que abriu uma tradição, seguida por gerações de cancionistas, que fazem letras, e que são, ao mesmo tempo, leitores. Traduzindo nos significados, você perde as dimensões, vamos dizer, musicais, polissêmicas, não é, daquelas palavras, como é que você vai traduzir avistado e de luso, não é, para uma outra língua, se nem em português aquela palavra existia, não é, e portanto, isso vai exigir, uma, uma recriação de quem traduz, não é, e depende da língua, tem línguas, o francês não admite, por uma estrutura, não sei, escartesiana da língua, não se admite que a língua seja forçada. A Leila Perrone Moisés, grande crítica literária, e justamente que conhece bem a literatura francesa, e faz essa ponte entre a França e o Brasil, diz que uma vez, teve uma moça, que foi fazer a tradução da terceira margem do rio, dominando pouco o francês, então ela saiu a campo, e parece que foi a melhor tradução já conhecida, porque justamente porque ela não sabia, ela foi meio estropiando, meio tateando, meio fazendo coisas que o francês não podia fazer. A tradução para o alemão, de Grande Sertão Veredas, é considerada a melhor tradução já feita, e tal, uma obra de fôlego, não é, que cada frase é inspiradíssima, é uma invenção, não é, e no entanto, essa que é a melhor tradução, você pensa que Grande Sertão Veredas, é um romance de aventuras, portanto, é aventuras cavaleirescas, não é, ao ponto, você não sabe que é um acontecimento poético, entende? Portanto, nós temos que suportar o fato, de que Guimarães Rosa é um segredo, que nós guardamos conosco, segredo de luxo. Há um colega meu, em literatura brasileira, o professor José Antônio Pasta, que escreveu alguns trabalhos, um pequeno texto sobre o Grande Sertão, em que ele fala, de todo modo, a partir dali, da importância da luta de morte, na literatura brasileira, em que o mesmo se confunde com o outro, então, é uma pendulação, um choque de opostos, onde os opostos, ao mesmo tempo que se confrontam, não se diferenciam, mas se confundem, de maneira que eles pendulam, numa gangorra, em que se opõem, e se, vamos dizer, e se confundem, portanto, não há um salto dialético, existiria exatamente, uma espécie de dialética travada, e portanto, o Brasil muda sem mudar, e isso nós vimos, de certo modo, numa traga, quando aquela luta, a luta de morte cordial, a luta de opostos, que dão no mesmo. A palavra poética, só toca no indizível, porque ela aceita, a falta, então, não se trata, de que ela preenche, o vazio, não é? O indizível, é algo que não pode ser obturado, não pode ser preenchido, não é? A morte não pode ser preenchida, ela não pode ser, vamos dizer, completada, de significado, e a poesia, não vem para fechar isto, é justamente, porque ela aceita, essa falta, que ela toca, não é? Neste indizível, que se deixa dizer, Borges tem uma definição, para a literatura, para a arte, que é esta, não é? A arte é a iminência de uma revelação, que não se dá, ou seja, não é que a revelação veio para preencher de sentido, onde o sentido falta, não é? Mas de tocar, não é? Ali onde, a própria aceitação da impossibilidade, se torna, vamos dizer, constitutiva, desse estado da palavra. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto